Sim galera, eu sei que faz muito tempo que eu não trago vídeo pra cá, mas tá tudo bem, pelo menos tem um vídeo novo aqui. E aí galera, tranquilo? Bem-vindos a esse vídeo espetacular aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma notícia que chegou pro Fortnite recentemente. Bom, há um tempinho atrás o Fortnite tava trazendo relatos de que os carros chegariam pro Fortnite. Sim, todo mundo poderia dirigir carros e seria muita loucura. E sim, há uns dois dias atrás, eu sei que já faz um tempão que essa novidade já foi lançada, mas os carros finalmente chegaram pra cá. E não só os carros, mas também caminhões podem ser dirigidos agora. Então sim, os carros podem ser usados no Fortnite, menos no Equipe Tumulto, mas mesmo assim é uma novidade bem importante, bem legal. E cara, essa temporada tá cheia de atualizações, tá cheia de novidade. Já não bastava a água que tinha chegado, que tava tudo inundado no começo da temporada. E a água durante a temporada foi diminuindo, foi descendo mais. E também tava lançando um monte de skin nova, um monte de coisa nova, um monte de arma nova que tava chegando pro Fortnite. Na verdade, não arma especificamente, mas também modos e várias outras coisas. Mas agora chegou os carros, cara. Então essa temporada não tá parada, tá tudo muito da hora, mano. Então, cara, essa temporada tá muito show. E além de trazer uma skin secreta, assim, do Aquaman, tá muito top, cara. Não tem jeito, cara. Essa temporada tá legal. Sei que faz muito tempo que essa atualização chegou pro Fortnite, mas, por favor, tenham calma. Essa quarentena tá deixando todo mundo com a maior preguiça. E eu também. Então, por favor, tenha mais calma. Se vocês querem bastante vídeo pra esse canal, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal e ativar o sino das notificações. Porque de todo vídeo que eu postar, você vai ser o primeiro a ser notificado. E se você quer que esse canal cresça, não esquece de compartilhar pra todos os seus amigos, todos os seus amigos que gostam muito de jogar Fortnite. Ou que gostam de vários outros conteúdos também. Eu tava pensando em trazer vários jogos diferentes pra PS4. Porque PS4 é o videogame que eu tenho agora e, tipo, no PS4 tem bastante coisa pra eu trazer pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um jogo chamado Fall Gaze. Ou se vocês querem que eu traga uma gameplay de Plants vs. Zombies jogando o modo história dele. Ou até mesmo o jogo Marvel's Spider-Man pra PS4. Se vocês querem mesmo que eu traga esse tipo de vídeo pra cá, de gameplay, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer bastante pra vocês. E não só de gameplay que esse canal é feito. Eu também vou trazer um vídeo especial nesse domingo. Então se inscreve aí e ativa o sino das notificações porque eu vou trazer um vídeo muito especial. Já tô dando mal spoiler, né? Você vai até pesquisar que dia que é domingo. Mas é isso, já enrolei demais. Espero que vocês gostem mesmo do vídeo. A gameplay ficou bem legal. Infelizmente o microfone do meu fone acabou quebrando. Obrigado, cachorra. Mas na verdade esse vídeo ficou bem legal. Vai ter bastante corte, vai ter bastante coisa divertida. E espero mesmo que vocês gostem. Fiquem aí com um vídeo especial de carros novos no Fortnite. Falou! Fiquem aí com um vídeo especial de carros no Fortnite. E aí com um vídeo especial de carros no Fortnite. E aí com um vídeo especial de carros no Fortnite. E aí com um vídeo especial de carros no Fortnite. Vamos lá. 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 Vamos lá.